Ora, porque você é impossível. É que só sei ser impossível e não sei mais nada. O que eu faço pra conseguir ser possível? Pare de falar porque você só diz besteira. Diga que é de teu agrado. Acho que... Não sei dizer. Não sabe, não sabe o quê? Hein?